A rede social definhou a mente do jovem, tipo a droga letal Crack, tá nova, altera a percepção de vida real Faz você entrar num mundo que te acha especial, ou pior Um que nem liga pra você, se cê é querido ou não Conte os likes pra saber, foda-se a cultura, foda-se o talento Quem falar mais merda vai ter mais engajamento Vem, 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 vem Vem ou vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer Ou vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer Ou vai morrer ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Se morte Assim, sobre a parte do longuinho, vocês sabem muito bem que agora eu vou fazer meu tris Amassado é o cara, que nunca tá desenvolvendo Eu tremei com o machilão e esse é o machilão tremer Fala pro carambado, eu mando não dançado A chave tá amassado, você tá sendo amassado Eu te salvo, eu rimo sem caô A chave do Jardim vai ser pão que o Black Jay amassou Você que não amassou, porque você que passou Mas só que você foi louco Já que a suta é regra, eu amatei esse moleque Nós ganhamos a leste e depois eu botei coco Não, 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 você sabe que eu nem oponho Você vai ganhar a leste, tipo somente no sonho Nós que eu mostro não, agora eu sou a gemelha E que foi? Você tá vendo o reflexo dele? Não, 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 tô vendo o seu reflexo Eu tô na sua cima, eu vejo que não tem nexu Você sabe bem que isso aí tá na nexu Você não rima nada, quer rimar, vem meu reflexo Meu reflexo é aquilo, seu sagaz Você vai pra atenção que eu vou pra favela da paz Eu faço a minha função de improvisação Mas tu passa de chuva que veio do morcegão Eu não ganhei do morcegão Se a suta é regra e paga é de mim, você tá loucão Isso não é um sonho, aqui eu tô sincero Na última que eu ganhei, eu te amassei de 2 a 0 É, a última que ele ganhou aqui na leste Mas sinceramente aqui eu não passei um teste Você me ganhou, só que agora retarda E lembro o ditado, calma tarda, mas não folha Vamos pra votação, palmas, palmas, palmas Palmas lá do A, palmas lá do B Tá ligado meus amigos Nesse lado aqui ó, passei um pra trás E atenção a batalha A batalha é aqui ó, rapaziadinha É meus amigos, dá uma atenção na batalha aqui, certo? Depois os emissos vão dar atenção pra todo mundo Quem conversou com meus parceiros Blackout e meu parceiro Young, né? Atenção a votação, rápido e rasteiro Barulho pra quem gostou das ilas da dupla Blackout e Young Comportado, diferentemente, barulho pra quem gostou das ilas da dupla BlackJ e Jorgin Só pra confirmar, não ter dúvidas É a dupla do Young É a dupla do BlackJ Young e BlackJ eu a 0, mas tudo que vai O que é meu ponto? Sabe quem tá curtindo? Sabe quem acha que agora os caras vai dar a volta por cima Que os caras agora vai ficar louco mesmo E o DJ Marcelius, tá ligado? Sai daí meus parceiros, vocês vão cair daí Vai dar problema pra nós, vai dar mal na verdade, mano Onde você tá o DJ Marcelius? Eita Senhor Se não perder nada pro rap, você nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E a batalha da loja e a peça quebra da cristeu Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vem no OU 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 Paca ele caralho Paca ele caralho Celeste caralho Celeste caralho OU 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 BIT do TEC Ter a minha lirita e merenda Comigo agora avança uma trenta Porque o antar do anjo vai matar alguém do vizinha Enquanto apocalipse falta a sétima torreça Sétima torreça Só pra quem quer causa trenta Hoje todos de preto Eu tô tipo capeta Já que ele é o DEC Ter meu verso é notório Cê vai perder pra rosa O seu raso adoratório Sinceramente isso é breta E quando ele falou que ele é virado no capeta Você não é capeta E pra mim não é bom moço Sou Salmo 23 Então tô um banho de sal grosso Não é banho de sal grosso Sabe por que agora nós é bigode grosso Respeito moço Sabe por que cês dois é comum Não é Salmo 23 Abençoado Salmo foi 91 Então hora pra poder Ganha do black que você é incomum E aí cê tá de preto Mas pra mim você é nerd Eu matei dos manos de capa preto E calça verde De calça verde Mas eu tô de calça preto Então respeita Cê tá pequenininho e quer vereda Não vai ter fogo não Você tem adrenalina Você tem um bigode grosso Mas você chega com a voz fina Chega com a voz fina Só que a questão não é voz Aqui a questão é rima Salmo 91 Agora eu vou mostrar Sou 23 Por que hoje o Pant não faltará Pant não faltará Mas só que mano Você trocou com a dupla que vai derrubar Por isso que vocês só bate o Lala Não é Pant? Perdoe pai Eles não sabem o que fala Palmas, palmas, palmas Aquele jeitão Máximo respeito Vamos pra votação? Da forma que aconteceu Barulho pra um só Com vontade Se não gostou Palminha pro respeito Certo? Aí atenção Atenção aí Por favor Se começa o paralelo Tá atrapalhando a parada aqui Bagulho é trapo É omissão Barulho pra quem gostou Nos imagina Black DJ Jorgin Diferentemente barulho Pra quem gostou Das limas de Young Blackout Young Blackout Para a próxima fase Muito barulho Para a Jorgin Black DJ Amor Tá ligado